A partir de agora, o vencimento do IPVA deve ser acompanhado pelo número final da placa dos veículos. Esta é a última etapa para a quitação do imposto sem multas e juros. O contribuinte que não pagar o tributo em dia, além de perder os descontos de bom motorista e bom cidadão, ainda terá multa de 0,33% ao dia sobre o valor do imposto não pago até o limite de 20%. Depois de 60 dias em atraso, o débito sofrerá acréscimo de mais 5% e será inscrito em dívida ativa com risco de ser lançado no Serasa, sofrer protesto no cartório e processo de cobrança judicial. Além dessas consequências, quem for flagrado em barreiras de fiscalização da polícia ou da receita estadual com o IPVA atrasado, ainda terá custos extras. Transitar sem este documento em dia significa infração gravíssima com risco de multa de quase R$ 300,00 e 7 pontos na carteira de habilitação, além dos custos do serviço de guincho e depósito do DETRAN. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho